Capoeira, abadá, vou jogando capoeira, é o dia clarear, capoeira, abadá. No tempo do Brasil colônia, negros eram capturados em diversas partes do continente africano, Congo, Angola, Cabo Verde, Moçambique e outras regiões, e trazidos para serem escravizados e trabalharem na lavoura, na pecuária, mineração e em atividades urbanas. Oriundos de tribos diferentes eram misturados nas canzalas, e a comunicação verbal muitas vezes se tornava impossível. Apesar de viverem em condições precárias e serem tratados como objetos, a cultura e o conhecimento eram coisas que os senhores não conseguiam roubar de seus escravos. Suas danças, rituais, músicas, religiões, lutas e brincadeiras foram se fundindo através do tempo, e como um dos frutos desta mistura, surgiu a capoeira. A capoeira é essa síntese de uma herança africana, uma herança corporal, de um jogo africano, que era praticado por pequenas pessoas em cada uma das ilhas do Recôncavo, que se cristaliza, se sintetiza em Salvador como um jogo. No Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, a capoeira tornou-se conhecida e praticada pelas mais diversas classes sociais da época. Ganhou fama de desordeira e em 1890 foi proibida, considerada contravenção, e seus praticantes ficaram sujeitos a apenas de seis meses a dois anos de prisão. Apesar da repressão, continuou a ser praticada ilegalmente até que no início do século XX, Manuel dos Reis Machado, um negro baiano conhecido como Mestre Bimba, renomado lutador e capoeirista excepcional, começou a trabalhar contra o preconceito e a marginalização de sua arte luta. Bimba criou um novo método de ensino, ministrava suas aulas em recinto fechado, e em 1932 fundou a primeira academia de capoeira registrada oficialmente, o Centro de Cultura Física e Capoeira Regional da Bahia. O Bimba é esse caminho de transição para a visibilidade pública da capoeira. Por quê? Porque Bimba é aquele que faz a passagem dela da capoeira das ruas, a capoeira da luta de rua, para a capoeira de academia, para a capoeira esportiva. Bimba levou a capoeira às classes mais abastadas da sociedade, quartéis, escolas, e com apresentações para o presidente Getúlio Vargas, obteve o reconhecimento oficial. Durante muitos anos dedicados ao ensino da capoeira, Mestre Bimba formou grandes capoeiristas. Entre eles, estava José Tadeu Carneiro Cardoso, um baiano de Jacobina que começou a prática de capoeira na Fazenda Estiva, onde morava e ouvia as histórias dos capoeiristas do sertão. Seu irmão mais velho, conhecido como Camisa Roxa, lhe ensinava nas férias o que aprendia na academia de Mestre Bimba, até que nos anos 60, foi estudar e morar em Salvador, onde também ingressou na academia do Criador da Capoeira Regional. Frequentava também as rodas dos Mestres Valdemar e Traíra. E aos 14 anos, José Tadeu, que já era conhecido por Camisa, se formou e começou a ensinar aos seus amigos do bairro onde morava. Viajou o Brasil fazendo shows folclóricos e, no começo dos anos 70, decidiu morar no Rio de Janeiro. Continuou ensinando capoeira, frequentando todas as rodas da cidade, viajando o Brasil e o exterior, sendo reconhecido já como um dos melhores capoeiristas de todos os tempos. Em 1988, o renomado Mestre Camisa, sentindo a necessidade de organizar melhor e dar estrutura a seus alunos que já ensinavam em outros estados do país, fundou a Abadá Capoeira, Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. O Camisa tem uma cabeça universitária, como poucos universitários têm. Ele está o tempo inteiro pensando em educação, em ecologia, expandir o grupo. Hoje, representado em todos os estados brasileiros, e em mais de 25 países, a Abadá Capoeira desenvolve com todas as faixas etárias, em todas as classes sociais e nos locais mais diversos, os vários aspectos da capoeira. Eu diria o seguinte, se o mundo hoje é regido por uma globalização, que não é apenas econômica, não é financeira, que é também cultural, eu acho que esse agente de globalização mais ativo, do ponto de vista de povo, é a capoeira tal como é concebido com o Camisa e pelo grupo dele. O desenvolvimento de ações na área social é hoje um dos segmentos mais importantes, pois, através da capoeira, tem sido observado o crescimento dos alunos em todas as suas atividades formais. Isso ocorre com crianças, jovens, adultos e idosos. A Abadá Capoeira Minimal que leva a ele, a poeira vai chancar, um milhão de longe da bagagem de Minimal, fazemos a capoeira, só que dá seu ideal, Minimal, Minimal que leva a ele, a poeira vai chancar, um milhão de longe da bagagem de Minimal, fazemos a capoeira vai chancar, um milhão de longe da bagagem de Minimal, As aulas de capoeira para portadores de necessidades especiais, segundo o relato dos especialistas, além do aspecto da inclusão, tem sido uma contribuição no desenvolvimento da coordenação motora, ritmo e principalmente na autoestima. Para aprender a capoeira não há limite de faixa etária, e a turma para a terceira idade é uma das mais procuradas. Nas campanhas de mobilização da população, a Abadar Capoeira tem conseguido sensibilizar outros segmentos a participarem dessas ações. Temas como a paz e preservação ambiental, tão em foco hoje, tem merecido atenção especial. Na campanha de doação de sangue, a participação de capoeiristas do mundo inteiro foi um recorde. Eu sou um sangue, nem você está bem doar, amanhã é outro dia, você pode precisar. A capoeira tem harmonia, com a natureza e a ecologia. No sangue, Centro Educacional Mestre Bimba, onde são ministrados cursos de aperfeiçoamento, também funciona um projeto onde a comunidade local tem aulas de capoeira, ecologia e cidadania. Música 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 A formação do capoeirista se estende a diversos campos. É através das suas várias formas de expressão que vai sendo forjado o perfil do verdadeiro capoeirista. Jogar, cantar, tocar, observar e estudar as origens fazem parte deste leque. Música 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 Lá na Bahia, corre água sem chover, lá na Bahia, corre água sem chover, a água do coco é duro, eu também quero beber, a água do coco é duro, eu também quero beber, lá na Bahia. Música A capoeira chegou às universidades, foi um longo caminho, respaldado pelo trabalho feito durante anos na área educacional e o reconhecimento de seu potencial pedagógico. Música Música A didática da capoeira como luta desenvolveu-se muito, o que possibilitou um crescimento programado dos praticantes. Música 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 Além de ter um jornal próprio para informar seus integrantes, a Abadá Capoeira é matéria constante durante todo o ano nos mais importantes veículos de comunicação. Música A capoeira reúne no Rio, um domingo de ginga e muito som na praia de Copacabana. A homenagem do estádio é para todos os capoeiristas. Música Jovens de 19 países participam do primeiro campeonato mundial de capoeira. Música E a capoeira ganha sotaques diferentes. Música 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 F Alimentação Música 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 A poeira brasileira deu a volta pelo mundo Chegou no cano, foi chegando pra brincar A poeira brasileira deu a volta pelo mundo Chegou no cano, foi chegando pra brincar E viripão, foi a poeira Chega pra roda, viva o seu corpo vibrar A poeira brasileira deu a volta pelo mundo Chegou no cano, foi chegando pra brincar Coração da roça negra Nasceu um jeito brasileiro